Música Pode, pode crer, só lazer, tô na pré-cutição Vem com nós, que é vida, que não está na condição Vem comigo, vem com tudo, não vai se arrepender Só moto importada, só carro do ano, que não é só que é pra valer Seu dinheiro, quando eu for, sei que nada vou levar Enquanto em vida trabalho bastante, não me importo de gastar Valeu D.K. Gelo de coco, é o que nós misturamos as bebidas Moleque empurgado, pesado, embaçado, só tomando tequila Chega embaçando, cantando e gastando, vai encostando as mães Moleque maluco, virado, folgado, só quer curtir a vida Na praia da Barra, lá no litoral de Evoco, fica apetiva Chegando, embaçando, cantando e gastando Vem colando, vem colando as bandida Moleque maluco, virado, folgado, só quer curtir a vida Na praia da Barra, lá no litoral de Evoco, fica apetiva Pode, pode crer, só lazer Tô na praia, é curtição Vem com nós, que é vida, que não está na condição Vem comigo, vem com tudo Não vai se arrepender, só moto importada, só carro do ano Que não é soga, é pra valer, seu dinheiro Quando eu for, sei que nada vou levar Enquanto em vida trabalho bastante, não me importo de gastar Valeu, D.K. Gelelo de coco, é o que nós mistura nas bebidas Moleque empurgado, pesado, embaçado, só tomando tequila Chega embaçando, cantando e gastando, vai encostando as mães Moleque maluco, virado, folgado, só quer curtir a vida Na praia da Barra, lá no litoral de Evoco, fica apetiva Chegando, embaçando, cantando e gastando Vem colando, vem colando as bandida Moleque maluco, virado, folgado, só quer curtir a vida Na praia da Barra, lá no litoral de Evoco, fica apetiva Essa é Braba, Anderson Sábio, equipe Zika Funk Produções, é nóis